Tudo bem, beija bem, eu tô lembrando até hoje Não vou insistir, o amor acontece, a prece sem fé É melhor nem pedir, quem bate me ficou Me interessa, o amor outro dia já vem É uma criança e pra cedo a chama, a capa e a sede também Hoje nós percebemos, que nós já não temos nenhuma razão Se não temos assunto, pra viver junto, é o que é que é isso Foi um tempo tão bom, tudo bem, é assim como o amor É capaz de fazer com que a gente não esqueça do que se passou Não há mais policial, o que é que a gente tem é que não tá sem fé